Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço. Eu hoje tirei um pouquinho de férias do canal José Maria Lima. Fui convidado aqui pelo inscrito aí do meu canal. Estou fazendo aqui um vídeo aqui para o canal Rob do Zé. E aqui eu quero mostrar para vocês uma cidade bacana aqui do interior de São Paulo, né? Em Marília, né? Marília. E estamos aqui numa cidade local. Município de Marília, de Quitana. E aqui é a propriedade do nosso amigo aqui, Manuel. Está um pouco castigada pela seca, mas graças a Deus esses dias choveu, então as plantas estão bem melhor. Vamos começar aqui por esse pé de mexerica. E ele vai passar algumas experiências para vocês, como cuidar para fugir da seca. Porque aqui em São Paulo, às vezes, passa um tempo também sem chover. E para quando vier a chuva, a água permanecer por mais tempo nessa mexerica. Que aqui é um pé de mexerica. E também temos ali um pé de mamão, um pé de jabuticaba. Nós vamos dar uma passadinha por lá depois. E agora vamos ficar aí com o nosso amigo Manuel. Trouxe ali uma brusa aí do canal José Maria Lima para ele. Ele ficou bonitão com essa brusa, hein? Então, gente, o Manuel vai explicar para vocês por que ele deixa essas folhagens aqui no tronco das mexericas. E vamos passar algum detalhe aí para vocês que querem plantar um pé de mexerica, alguma coisa assim. Tenham aí uma ideia bacana. Com você, Manuel. Bom dia a todos e acompanha o canal do nosso amigo. Eu quero explicar para vocês algo importante. Por que essas galhas aqui estão caídas? Elas estão um pouco derrubadas. Quando esta ave está assim, ela está dizendo para nós que vai vir mais chuva. Vai vir mais chuva nesses dias. Quando não tem chuva para cair, elas ficam tudo em pézinha assim. Isso é um detalhe que a gente aprendeu no decorrer desses 30 anos. Outra coisa que eu queria falar rapidinho é sobre dar-se o nome de muturo. Isso aqui é o que faz a terra permanecer com mais tempo no pé da fruta, a terra molhada. Se você tira tudo isso aqui, vai ficar assim, desse jeito. O sol quando vem, vai direto na terra e seca com mais rapidez. Então, isso aqui é uma tática que nós temos para manter o pé da ave mais úmido por mais tempo. E eu quero também falar... E aqui, olha só, ele vai falar um detalhe aqui desse mamão aqui. Por que? Porque eu fiquei curioso, porque tem mamão aqui, olha, que eles brotam, que eles florestam, né? E eles nascem aqui de dois e até de três ali em cima, olha, três mamãozinhos. E ele vai explicar para vocês o que é que acontece quando isso ocorre. Então, vamos lá. Eu quero explicar algo para vocês que talvez vocês não conheçam. Aqui nessa região, tudo que você planta dá demais. Desde que não falte chuva. Esse pé de mamão, ele geralmente, ele sempre dá três, quatro flores. E só gera geralmente um mamão grande e outro menor. Só que esse aqui com o tempo ele cai e fica só esse. Porque esse daqui, ele puxa a seiva desse grande. Então, quando esse daqui cai, esse daqui cresce, fica com mais vitamina. Outra coisa que eu queria explicar para vocês, em relação, por que que esse pé de mamão, ele é mais forte, mais lindo, do que outros plantados na terra normal. Por exemplo, aqui, que não tem nada. Porque aqui, tem uma vitamina que só aqui tem, por causa desse pé de ave que foi cortado. Então, a semente nasceu aqui e olha a grossura desse pé de mamão. Ele não começou já a produzir mamão daqui para cima, com 50 centímetros, por causa da falta de água. Aí, quando Deus, a primeira chuva já começou já a produzir e agora deu mais duas chuvas. Daqui para frente não vai perder mais nenhuma flor. De três fica duas. Cai uma, fica uma. E é assim que continua a produção de mamão. No meio de um bom tempo. Isso quer dizer, Manuel, que esse tronco de árvore já velho, seco, que foi cortado, ele traz aí uma certa vitamina, adubo, para esse pé de mamão? Exatamente. Porque todas as folhas que caíram do pé de planta, sempre ficam no pé dela. Então, aqui tem uma vitamina que nos outros lugares que estão sem essa folha, não tem essa proteína que tem aqui. Por isso que o pé de mamão, ele sai, como dá o seu nome, de viçoso. Então, ele tem uma vitamina apropriada para que o mamão tenha uma boa produção. Muito legal essa beleza. É que nem eu falei, gente. Isso aqui, a pessoa planta um pé de mamão, dois, três, quatro, vinte, cinquenta. Durante o tempo, trinta anos, a pessoa vai pegando aí como se fosse uma faculdade na prática, né? Ela não tem o estudo, não tem o diploma, mas tem a experiência. Porque você plantou várias vezes, então você já sabe o que é que acontece, né? Vamos para outro pé de mamão. E eu quero explicar algo importante que talvez você não conheça. Vamos lá. Vamos aqui acompanhando aqui o Manuel. Vamos lá, gente. Eu estou aqui com muito cuidado, porque tem uns pés de milho, né? Vamos. Aqui, ele vai andar aqui para o pé de mamão aqui, ó. Olha só. Deixa eu dar uma viradinha aqui, Manuel. Para não pegar a residência ali, que tem um vizinho aqui. Então, eu tenho que pegar aqui. Isso. Focalizamos aqui. Pode começar, Manuel. Muito bem. Eu quero explicar desse pé de mamão. O pé de mamão é que ele nasceu aqui e foi cultivado aqui no lugar que ele nasceu. Ele começou a produzir mamão com oitenta e cinco centímetros. E daqui para cima, ele foi produzindo. Esse pé de mamão aqui, ele produziu mais de duzentos mamãos. Só esse aqui. Cada um gumozinho desse aqui foi um mamão que produziu. Esse aqui não perdeu nenhum afrou. Quer dizer que cada um gumozinho desse aí foi um mamão? Cada folha, né? Cada uma folha é um mamão. Está vendo? Rapaz. Você pode ver que até hoje, ele já está mais ou menos com quatro metros de altura. E ele ainda continua produzindo. E não perde nem sequer uma fronha. É, dá para ver mesmo, Manuel. Aqui em cada folha tem um mamãozinho. O mamão está bem já antigo, né? Mas em cada folha tem um pé de mamão. Esse pé de mamão aqui, ele já está produzindo há mais de dois anos. Hum, legal. Manoel, e sim, pode falar. Então, veja bem. Se for um pé de mamão que ele nasce no terreno seu, não tire ele do lugar. Cultive e deixe ele sempre com oxigênio. Porque ele gosta de oxigênio. Ele aqui, olha. O oxigênio, geralmente, ele está livre para ele produzir e receber tudo aquele nutriente que ele precisa. Manoel, isso que você falou aí é muito importante. Não tirar o pé de mamão do lugar. Não. Lá em casa já aconteceu de nascer um pé de mamão num local. Eu remover, tirar para outro lugar, plantar e ele não desenvolve. Então, é por isso. Eu não sabia disso, olha. É porque é o seguinte. Quando ele nasce em determinado lugar, a raiz dele não é afetado por nada você deixando ele no lugar. E quando você tira ele, ele vai ter que começar do zero de novo. Se adaptar com o local de onde você tirou. Aí se torna um benefício. É como se você desce um corte no dedo. Se você quiser fazer uma cirurgia e com o tempo é que você vai cicatizar. Do mesmo jeito é o pé de fruta. Olha só que legal, gente. A experiência aí ao longo do tempo. E ali, Manoel? Aquelas jabuticabeiras ali, olha. É um pouco grande, né? E lá em cima tem uns pés de maracujá. Olha, Manoel. Essas maracujá lá em cima são redondas? Então, eu quero falar desse maracujá aqui. Esse maracujá aqui é um maracujá diferenciado. Esse maracujá é um maracujá que dá seu nome tradicional. Esse maracujá aí, ele é próprio para fazer suco. Mas nessa região as pessoas não gostam de plantar porque ele dá pequeno e redondo. Ah, sei. Pequeno e redondo. Aí é pouco vendável, né? Porque é pequeno, né? Porque as pessoas, as pessoas gostam de ver o produto grande. Mas na realidade você paga o peso e tem pouca polpa. Esse daí, ele é pequeno e é cheio de polpa. Beleza. Então aqui, gente... E o sabor é diferente. Isso aqui, Manoel, é que esses galhos aqui já vem lá do vizinho, né? Já vem lá do vizinho, né? Ali tem ali, ó, o pé ali, ó, do vizinho aqui, ó. Então ele passou por cima do jabuticaba e veio aqui, ó. Manoel, e essa jabuticaba aí, ó. Olha só, gente. Quantas jabuticaba que tem aqui, ó. Maravilha aí, ó. Então... Vamos falar sobre essa jabuticaba. Sim. Essa jabuticaba aqui... Deixa eu focalizar aí, que tá no meio dos ramos. Deixa eu ir pra cá devagarinho. Olha só, gente. Vou focalizar aqui o chão. Aqui, como não tem muito consumo, porque é um sítio que tem pouca pessoa, pouca gente, ele vem aqui só de mês, mês, né, Manoel? De mês em mês. Aí o chão passa até três meses em vizinho. É, né? Olha só, gente. Aqui, eu vou focalizar aqui os galhos, ó. Elas são grandes, só que essas aqui, elas não são tão saborosas igual umas pequenininhas que tem lá no outro pé, né? Tem um pé que é só menorzinha. Por que, Manoel? Que isso ocorre? Essa jabuticaba, na realidade, ela não tem consumo no mercado, né? Essa jabuticaba não tem no mercado. Por quê? Porque ela é uma jabuticaba azeda. Ela tem um azedumezinho, essa jabuticaba. Mas é grande, né? Ela é grande. Tá vendo? Ela é super grande aí. Ela carrega muito. Ela carrega muito. Mas, ninguém gosta de chupar jabuticaba. Dessa qualidade aqui. Você tem algum nome científico, alguma coisa dela assim, né? Ela tem. Ela tem. Ela dá-se o nome de jabuticaba gigante. Gigante, né? Gigante, né? Uhum. E, porque a jabuticaba, ela tem vários jabuticaba e vários nomes diferentes. Uhum. Então, essa jabuticaba aqui, olha quanta jabuticaba perdida no chão. É muita mesmo, né? Se você, nos outros vídeos anteriores, você vai lá, não tem jabuticaba no chão perdida. É, né? Tá certo. É, e tem muita... E aqui, Manoel, pelo jeito que eu tô vendo, já está finalizando a carga, né? Já tá terminando. Alguns galhos tem sempre... E aqui, olha, mostra a mão. Olha, gente, quantos jabuticaba tem aqui, olha. A claridade tá um pouco difícil. Eu vou focalizar aqui, olha. Vou virar aqui, olha. Olha só. Maravilha. E a vantagem da jabuticaba é que elas são limpinhas, né? Você colhe ali. Se não ir no chão, você pode consumir, né, Manoel? É que nem aqui, olha. Aqui, temos aqui o galho aqui. Então, eu posso vir aqui, pegar uma aqui, olha. Tá limpinha aqui, né? Então, é limpinha, olha. Então, eu posso consumir, né? Maravilha, né? Ela só fica um pouquinho mais doce quando ela já tá do final pra cair. Aí, ela já aparece um docezinho. Mas, se ela tiver meia verdolenga, ela amarga na boca. Hum, beleza, tá bom. Vamos falar de algo importante aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre esse pé de manga aqui. O Manoel vai falar sobre ele. Vamos lá, Manoel. Pode ir. Mais uma vez, vamos continuar o vídeo. Falando de algo muito especial. É sobre o pé de manga. Esse pé de manga aqui é um pé de manga Palmer. Ele foi enxetado. E aqui, ele vai produzir. O ano que vem, já tá produzindo. O que acontece? Essa manga aqui, ela chega a pesar de 800 gramas a 900 gramas a cada unidade. Hoje, no mercado, tá custando entre 10 e 12 reais o quilo. Então, se você vai comprar uma manga desse pé aqui, de 800, 900 gramas, você vai pagar mais de 10 reais numa manga. Então, veja bem. São uma manga que ela tem uma qualidade muito especial, tamanho família. Você compra cinco mangas, dá para a família inteira e ainda sobra. É um pé de manga muito lindo e produz com rapidez por causa que é enxetado. Vamos para outra informação. E outra vez, Manoel. Aqui continua aqui os resíduos aqui de palha, né? De capim, né? Tudo no tronco dela, né? É aquilo que eu falei. Dessa forma aqui, a umidade permanece por mais tempo. Se não tiver, até o próprio vento vai secar a terra. E aí, o pé de manga começa a sentir falta de água, de proteína na raiz. Isso. Agora nós vamos para onde, Manoel? Nesse momento, agora nós vamos falar de o caqui. Uma planta tão linda, quando ela está com fruto e verde. E na época que ela cai todas as folhas, você dá a impressão que o pé morreu. Mas ele está vivo. Hum, então vamos lá. Eu quero falar de algo importante, sobre o caqui. Há três meses atrás, quando eu cheguei aqui, você olhava para esse pé de caqui e dava a impressão que ele estava seco. Ele fica sem nenhuma folha, sem nenhuma informação que ele estivesse vivo. E agora, depois de três meses que eu cheguei aqui, ele criou folhas, novos galhos novos e a produção está aí. Muito pequeno, por causa de falta de água, que foi uma seca de quase 90 dias. Então, eu senti muito. Mas, mesmo assim, ele produziu bastante. Muito mesmo, né? Muito. Mas, eu ainda vou ter a oportunidade de gravar um vídeo, nesse pé de caqui, quando ele não está sem folha, dando a impressão que ele morreu. Porque aí você vai ver o antes e o depois. Você olha assim, pensa que ele não tem mais vida. Mas, ele está vivo no Tandibai, esperando o momento certo de sair os galhos novos, folhas novas e flores lindas. Pois, então, Manuel, ficamos por aqui. Se despede do pessoal. Lembrando, gente, que o Manuel é o proprietário desse sítio e ele me convidou aqui. Isso aqui é uma amizade que a gente adquiriu no canal José Maria Lima, né? Exatamente. Eu nunca tinha visto ele, ele me ligou. No começo, nós ficamos até meio receosos um com o outro, né? Exatamente. Ele me ligava para mim vir para cá e eu ligava para ele ir lá para casa. E os dois ficavam com medo. Quem sabe, ninguém conhecia, né? Mas, é uma ótima pessoa. Então, dá um tial para o pessoal aí e vamos que vamos. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar junto com o nosso amigo José Maria. E que vocês possam, a cada dia, estar fazendo com esse canal crescer a cada dia. E que vocês possam ver as maravilhas que Deus tem dado oportunidade para nós. Um grande abraço e vamos continuar o trabalho. Pois é, gente. Um tchau, tchau. E eu vou passar aqui, ó. Nós estamos aqui na cidade de Quitana, né? Olha só, gente. Para lá, gente. Olha como é que está lindo aqui. Vai chover a tarde, né? E tudo que vocês alcançam para lá, gente. Eu vou puxar até um zoom aqui. É que eu solto um pouco quente, mas eu vou puxar um zoom. Vocês vão ver que é uma fazenda mesmo, né? Da casa para lá, é só fazenda de que mesmo, Manoel? Fazenda de gado, de amendoim e milho. Fazenda de gado, amendoim e milho. Gente, é o meu sonho morar dentro do mato assim, com a casinha lá distante. Mas, na minha vida, o sonho maior que prevalece não é o meu, é o de Deus, né? Então, um forte abraço. Tchau, tchau. Aliás, na minha não. Nas nossas vidas tem que ser o plano de Deus em primeiro lugar. Tchau, abraço.